É de nosso conhecimento também, algumas dessas reivindicações, principalmente porque nós temos uma estrutura muito antiga, né, que foi reformada na época do CRAID, quando ele foi prefeito, quase 10 anos atrás, e também devido ao crescimento dos veículos, principalmente o ônibus de dois andares, e principalmente nesses momentos de chuva, que é onde acontecem as reclamações, porque eles não conseguem acessar as plataformas de embarque, porque o telhado, ele é muito baixo, e aí, logicamente, o ônibus alto, o ônibus mais moderno, não consegue acessar a período de chuva, a pessoa tem que se deslocar para uma área externa, né, e molha a pessoa, molha algum tipo de bagagem, realmente causa um transtorno para esse tipo de usuário nesse período de chuva. Quando é um período de seca, logicamente, aí tem o transtorno de se deslocar um pouco, mas a pessoa está protegida porque não está chovendo. Nós temos o conhecimento desses detalhes que acontecem nesse local, não temos ainda uma previsão de solucionar esse problema, mas eu pedi para o Tadeu, que faz parte da nossa administração, que é o nosso secretário de obras, desenvolver um projeto que seja um projeto viável economicamente, para nós estudarmos o quanto que fica para nós aumentarmos, né, esse telhado ali da rodoviária, fazermos uma reforma ali em banheiros, alguma coisa que atenda melhor a nossa população, os passageiros que aqui estão, mas eu preciso desse projeto, para aí sim eu fazer a avaliação econômica, financeira, se nós vamos dar conta de executar esse projeto. Até que, em título de curiosidade para todos os ouvintes do Oeste, no ano de 2021, no primeiro ano da gestão, eu tinha até autorizado uma pessoa que era licitada aqui da prefeitura, que mexia com serralheria, não vou aqui expor qualquer empresa, a realizar um serviço simples até, que era aumentar o telhado, a altura do telhado, para que os ônibus conseguissem acessar. Autorizei, mas não teve tempo hábil dele fazer essa alteração. E venceu o processo licitatório, né, outras empresas venceram, e nós não demos sequência a essa melhoria para a nossa população. Mas, conforme eu falei no início da entrevista, nós estamos elaborando um projeto um pouco mais amplo, tanto do telhado, que eu acho que é mais simples, levantar o telhado do que abaixar o nível ali do calçamento da rodoviária, mas como também a pintura, a questão dos banheiros, que você acabou de comentar, que há alguns pontos também de reclamação, para que seja uma reforma um pouco mais ampla, que irá atender aqui os nossos munícipes e também quem passa aqui pela cidade usando o transporte dos ônibus.